Música Quem tá no toque é ele, DJ Mescal O Patrick, 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 o Ali o Catanho, pra fazer a condensa do escanteio Os dois aqui estão agora com a nossa imagem O Vasco está de grande Quem tá no toque é ele Tunes Silva Tunes Gool Tunes Silva É do milionário Teve morrida, teve falha Na marcação do galo dentro da área Teve facilidade do Silva Trinta e seis anos, capitão do time Símbolo de temporadas e temporadas Com a camisa do milionário Quem tá no toque é ele DJ Nescau Se destaca o momento do milionário Para o artigo do mar Dos grandes artigos do Brasil em 2023 Vem sozinho Vem sozinho Vem sozinho Vem sozinho Lá vem o lançamento Paulinho Tá na cara do gol Tocou Gol Quem tá no toque é ele DJ Nescau Ele vinha com dificuldade Encaixantado pelos zagueiros do milionário Apareceu pra deixar a marca Pra resolver Pra empatar o jogo E é bola que viaja do campo de defesa Pro campo de ataque Paulinho com categoria Na sutileza Ele mostra ali o escudo Recebeu o cartão amarelo Pelo jeito o árbitro entendeu que ele exagerou Na comemoração E tá voando um monte de coisa na direção Do Paulinho Dos jogadores do Atlético Que comemoraram E comemoraram demais É o quarto gol de Paulinho Paulinho neles Empata o Galo na Colômbia Um gol enorme pro confronto E olha que bela bola esticada O Paulinho sai no momento certo